Finalmente saiu o evento do Terminator pro Breakpoint Que é semelhante ao evento do Predator no Wildlands Dessa vez a gente vai fazer um crossover com o filme Terminator E dessa vez colocar T-800 pra gente lutar A melhor coisa que aconteceu foi o maravilhoso erro que eu cometi De entrar nas missões de matar T-800 trajado com T-800 Vamos ver o que deu aqui Eu não sei por onde começar, eu só sei de uma coisa, Jureg Pausa o jogo, vai na customização do personagem E vai dar pra jogar com a roupona do Terminator Inclusive ele dando pra ver o metal embaixo da roupa Olha essa porra A primeira fala que tem que fazer uma missão Que a Tempestade se aproxima, que é a missão que a gente vai fazer agora A segunda, desbloqueie e complete a missão Céu Limpo Que é a missão que vai estar disponível dia 30 agora Terceiro, deixa eu ver aqui Compra na Loja da Maria, em Aerogone Ué, então tá disponível agora essa porra? É 20 mil só, bicho! Eu tenho 18.700, você tem esse dinheiro aí? Pai, eu tô com 86 mil, Felipe 86 mil? Sim! Foda-se, ok Deixa eu vender umas coisas aqui então, porque eu tô pobre Agora que já tá tudo de T-800, deixa eu conversar com a Maria aqui Eu pensei que você ia querer saber, um amigo protetor que foi fechado Ela pegou os drones, por ela mesma Nós não sabemos quem ela é, nós nem sabemos o nome dela Mas ela salvou a nossa pessoas, então não parece certo que ela se derrubou e sentiu a detenção Eu vou olhar para ela Investiga o acampamento por onde ela foi levada Encontre a mulher que destruiu os drones Ok, tá muito chique você de T-800 com as arminhas rosinhas Você gostou, Felipe? Tá maravilhoso Pinta essas spas de rosa e eu não saio desse acampamento Pai, já tá rosa Caralho, você é muito rápido Você tá ligado, velho? Gostou do meu carro? Eu ganhei, não sei como que eu ganhei, mas eu ganhei esse carro Eu gostei, velho Você controla esse troço em cima dele? Sim Dá um tiro com isso aí, explode? Dá um tiro na minha frente Ó Explode Rapaz, explode mesmo essa p... Você alertou uma base lá na puta que pariu, saca? Que é stealth, hein? Vamos no stealth Stealth, ó Siliciado no mundo, tá? Isso Ó o heavy, heavy à direita, heavy à direita Epa, caralho Caralho, ele tankou três bichos na terra Só que... É stealth, acabou Ninguém ouviu, tá ligado? Você já ouviu dizer que stealth é quando não tem ninguém pra contar a história? O objetivo é investigar o acampamento pra onde ela foi levada A mulher que tava destruindo o drone, ok Pronto, não tem mais snipers aqui Tem dois izin de informação, tem um brother ali Sim Quer que eu pegue ele? Pegue E o cara ali se imoviu Se ele descer aqui, ele tá tão morto, tá, gente? Tá bem aqui Vem cá, poupai Vem cá, poupai Você tem que pegar a boa Não viu nada Aquilo é uma cabeça que eu tô vendo? Não? É, mas tá atrás de alguma coisa Ou não tá atrás de alguma coisa? Bom, pra garantir, deixa eu... Caralho, era um cara, véi? Sim Eu achei que ele tava atrás de algum vidro que tava, porque tava escuro Isso aqui que é a mulher? Essa aqui que é a moça que tava atirando pedra no drone, então Pelo jeito Ok, informação na esquerda e informação na direita A mulher já foi transferida pra outro lugar Tá localizado, peraí Tá localizado nos prédios comerciais Enquanto a mulher destruiu os drones Então, documento declarando que a mulher foi transferida recentemente do acampamento em um comboio que circula por Smuggler Cove Não informa onde ela foi deixada Comboio viaja ao redor de Smuggler Cove Localiza o comboio Por que a gente tem que localizar o comboio? Será que ela tá sendo transportada ainda? A gente tem que interceptar os bichos Tipo, é a caminho? Ok, tá na região Eu vou andar procurando Tem um comboio ali atrás Mas eu acho que não é o comboio da missão Porque senão ia mostrar um ícone diferente Cara, eles desceram do comboio Desceram do comboio Vamos sniper eles daqui Vem, opa Ok, ele caiu e tá desmaiadinho no chão Beleza Então vai ser ele que a gente vai interrogar Motorista morto Boa Deixa eu ir pra trás bonitinho Vem cá, meu lindo Conta pra nós Cadê a mulher que tá atacando pedra na drone? Conta pra nós Conta pra nós Conta pra nós Ah, a senhora louca? E nós levamos ela para o centro de medicina para ser comprovada Ela não falaria sobre o futuro e o fim do mundo Nós podemos esperar para ela Por favor, isso é tudo que eu sei Hum, ok Juregue Livra dos problemas pra nós E livrou Livrou Ó, Uber agora eu sou Entra, não, não, não Porta de trás Tem balinha aí, chefe? Nossa, o carro é rebaixado Olha o jeito que ele já tá, só deu um andar Caralho Quando o carro não é feito off-road, saca? Pois é Olha, eu vou dar crédito pra esse jogo Nenhum jogo que tem carro faz isso, cara Você pega a porra da F1 Rabuda no GTA, ela anda qualquer canto, cara Cara, esse carro não tá normal não, gente Deixa eu botar ele na rodovia pra ver se é isso aqui mesmo É 100% o que aconteceria se você botasse um carro baixo no meio da pedra pra andar É isso mesmo, bicho Agora tá lisinho Olha lá Ah, cara, agora eu botei fé nesse jogo Pra caralho agora Ah, e aqui ele brilha, porra Ah, aqui o bichinho brilha Eu vou pôr no pó production aí o barulhão bem bonito Stealth Dois caras, a gente sincroniza, como é que faz? Não, não vai... Tô chegando aí, check Já matei um, o outro olhou, morreu também Stealth Só marcando todo mundo Meu Deus, que habilidade maravilhosa Você anda fazendo um tic-tic É o D-Dog, tá ligado? Exato, é tipo o D-D do Metal Gear, cara Exatamente a mesma habilidade Informação, duas informações ali no prédio principal Mas eu quero botar a faquinha pra cantar aqui Nossa, eu cortei as bolas do cara, velho Aqui, encontra a mulher que destruiu os drones Eu sou do futuro Eu preciso parar os cíborgs T-800 Escute, cada segundo que eu estou em detenção Increase o risco para toda a humanidade Os cientistas do Aroa Estão desenvolveram uma arma para parar o Skynet e o derrubar As máquinas estão vindo Você tem que sobreviver ou nós todos morremos Eu preciso dessa arma Caralho, eles estão indo com a porra da história funda mesmo Que ela voltou no tempo para evitar as porra das T-800 de destruir o mundo Sim, eu sei Nossa, tá tipo hardcore mesmo Mulher foi levada ao centro de emergências de Smuggler Cove Deixa eu ver a gravação Então qual que é o próximo objetivo aqui Investigue a sala Ah, é ali no centro Civis, limpo Tá falando, insistindo que ela veio do futuro Que vai destruir o mundo A porra da armadura do cíborgs Olha o cara na porta 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 Clique a porta do cíborgs Ou eu venho lá e cliquei para você Ah, estou perdendo a minha mente aqui O que é isso? O que é isso? Conta a história pra gente Até porque Chega dois cíborgs na frente Saca da porta Agora que eu percebi que a gente está com o T-800 Essa cena vai ser maravilhosa Caralho Não Você Você Eu amei fazer essa missão com essa roupa Diga-me como você pegou dois drones Escute-me muito cuidadosamente Eu sou do futuro Eu estou aqui para parar as máquinas Você trabalha com Skull É isso como você aprende a pegar drones Drones? Estou aqui para destruir Terminators Claro Tem um T-800 na ilha e eu só olhei na minha mente É isso mesmo Tem um T-800 na ilha e ele está me procurando O T-800 com a pistola na cara dela Dois da frente dela, tá ligado? Você trabalha com sua própria Ela escreve seu próprio código Ela traga seus objetivos Ela aprende a entrar e você vai ver ela vir E ela não vai parar nunca Até você estiver morto E ela não vai parar nunca É isso mesmo Sua arma não pode parar nunca Não vai parar nunca Eu não vou começar a sair agora Tem que não sair agora Eu acho que tem que correr dele, é si mesmo. Ah, é? Ah, é? Ah, é ele? Oh, shit, deixa eu correr. Deixa eu pegar a porra da Barrett. Cara, eu não tenho cover aqui, eu não tenho cover aqui. Tem só um meu aqui. Um, dois, três. Ele caiu. Corre, 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 corre. Vou pegar a cover aqui atrás. Ah! Ele tá com uma espada e um fuzil, cara. Nossa, ele me deu uma na cara. Se você vir me salvar, ele vai te pegar. Deixa ele... Corre, corre dele, corre dele. Vou tentar derrubar ele, daí eu voltei, tá ligado? Cara, ele corre atirando com fuzil e com a doze na mão esquerda, velho. Sim. Cuidado, se ele te popar uma na cara, você dropa. Isso, aí você dá a volta e ele pega aqui em cima. Beleza, tu dá uma volta, Felipe, vai dar certo. Nice, tô vendo ele aqui embaixo, ele vai te seguir. Bonitinho. Sim. Isso, imbecil do caralho, maravilhoso. Ninguém falou que os T-800 eram inteligentes. Ele vai subir. Vai descendo e cuida lá embaixo. Tem inimigo. Uhum. Eu vi ele atirando em outro alguém, será que foi na mulherzinha? Não sei. Inimigo ali em cima. Morre. Vamos fazer esse loop aqui, que esse loop tá tranquilo. Ele não tá virando pra trás. Tá maravilhoso ele te seguindo. Caiu. Impecil do caralho. Dá pra sentar fogo nele agora? Dá. Ah, inimigos aqui. Sim. E chegou muito inimigo aqui. Tem quatro. Cinco. Vou pegar eles aqui. Ah, ele vai me pegar aqui. Porque tem inimigo e o cara. Se ele me pegar nessa sala, eu tô morto, Jureg. Jureg, o que eu vou fazer da minha vida, Jureg? Eu tô atrás da mesa de sinuca. Não, não, não. Não, não, não. Não. Isso, atrai a atenção dele. Não, 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 não. Ele tá na volta, ele tá na volta. A minha cabeçona exposta aqui. Sim. Fica atirando nele. Caralho. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Oxê, oxê, oxê. Atira nele, que ele tá florado em mim esse bosta. Eu vou morrer, cara. Caiu. Ok. Tô zarpando. Ou ele tá morto? Não, mas ele vai morrer agora. Sim. Ele explode? O que que é acontecendo? Ih, se explodir eu vou morrer, hein? Ok, eu tô zarpando daí pra ligar do meu irmão. Felipe, eu vou cair, Felipe. Atira no centro do peito dele. Cara, só a MK14 pode dar dano no core dele aparecer pra mim. Você viu isso aí? Não, onde é que apareceu isso? Na tela do jogo. Certeza? Que só a MK14 dá dano nele? Dá um tiro no core dele. Fudeu, 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 fudeu. Dá um tiro no peito dele, vai aparecer pra tu também. Tipo a MK14. Não, eu acho que é um MK14 especial pra poder matar. Que ele tá com uma porra do núcleo dele exposto. Vamos escapar. Eu acho que a gente não tem essa arma ainda, cara. Qual que é o objetivo aqui? Fuja do centro de emergência. A gente não tem que matar ele, porra. Provavelmente a gente vai ter que pegar uma arma específica pra matar ele. Aproveita que ele subiu ali. Isso. Tô vazando. Por favor, Hazard. Me dê uma arma que mata este vagabundo. No meu tempo, nós desenvolvemos armas para lutar os Terminadores. As armas desenvolvidas aqui, nesta isla, no Aroma. Deixe-me colocar a arma em suas mãos. Você pode fazer o resto. Nós conseguimos. É isso? Essa é apenas a base. Ainda precisa de melhorar. Eu posso te ensinar a upgrade, mas você precisa encontrar materiais. Matar os Terminadores. Eles vão ter mais do que um. Então, pierce-se-se-seis e frie-se-seis. Minha missão era trazer-se a você. Ok. Enfrentando os Exterminadores. A Mark 14, Termination, né? Que você não leu a segunda palavra depois da Mark 14. Eu tô com a minha Mark 14 ali. Piu, piu, piu. Pô, onde é que você lê isso, né? Que não faz sentido. Foi desenvolvido especificamente pra destruir Exterminadores. Não se esqueça de usá-la. Ah, não esqueço, não. A invasão dos Exterminadores está longe de acabar. A história continua dia 1 do... Ah, essa era a missão de introdução, cara. Tem como achar ele de novo? Ó, entretanto, encare os T-800 em missões diárias de interceptação e conclua-as pra pegar pontos de evento ao vivo especial que desbloqueiam recompensas exclusivas. Uhum. Tive aqui. Roube um carregamento de peça de drones. Eu coloquei essa missão, a gente vai fazer ela e vai aparecer... Segundo o que o jogo disse, vai aparecer Terminators no caminho. Caminhão localizado. Oeste de quedas de não sei o quê. Ah, são dois caminhos. Esse cara não tem que pegar um? Será? Inimigo ali... Morto. Morto 2. Boa. Ah, lá na rua os cara tá entrando, ó. São dois. Juregue do céu, são dois Terminators, caralho. Caralho, caralho. São dois, cara. Será que é um por player? Fudeu, eu vou matar a galera daqui pra gente ficar livre. Sim, sim. Ih, vai ter drone junto. Fudeu. Acha um lugar seguro. Puta, mas fudeu muito. Fudeu com força demais da conta. Fudeu. Fudeu pro caralho agora mesmo. Ele tá aqui, caralho. E ele corre agora. Ele corre, ele não só anda. Ah, não. Tomei, tomei. É, eu fui sanduichado. Frente e lado. Cara, eu acho que os inimigos atiram esses T-800, velho. Faz sentido, faz sentido. Porque eles não são parte da ilha, saca. Eles são outsiders pra caralho. Ai, 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 ai. Nossa, eu desviei muito bonito deles. Corri, corri. Estou lá em casa já. E sim, os inimigos estão metendo bala neles, velho. Ah, maravilha. Correndo mais daqui, eu tô atrás do caminhão. Ai, ai, ai. Se eu tomar um, eu tomo. Ai, eu tô ferido de lag. Ai, puta merda. Se cura ainda. Eu tô preso aqui e ferido. Eu não tenho seringa de cura. Não tem? Não. Ah, eu vou assim. Que susto. Tranquilo. Ah, deixa eu ver se eu tenho seringa de qualidade maior aqui. Pera aí. Tenho, tenho, tenho. Seringa Mark II. Olha, são pertinho aqui já, filho. Melhor correr, hein. Ai, inimigo lá em cima. Esse cara eu vou pegar ele agora. 3, 2, 1. Ah, o amigo dele chegou. Tô correndo. Ai, tô ferido. Pronto, pronto, pronto. É só ele virar a barriguinha pra cá que ele toma. Tomou. Ah, achei que era um tiro só. Ele tem uma barra de HP. Tem outros inimigos atingindo. Ah, foda. É uma barra de HP agora que acaba pra dentro. Ah, mas você vai morrer. Ele tá indo pro seu rumo? Ah, é. Sim. Vai descer dois caras que eu vou pegar. Ok, ele tá no modo morrendo. Só ele. Caiu. Levanta. Não, filha da puta. Levanta. Não. Ai, 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 ai. Não matou ainda. Ah, regenera a porra do núcleo dele. Regenera? Porque tá cheio de novo. Não tava cheio, tava pela metade. Se quiser pode dar um esfolado nele. Só deixa o último tiro pra mim. Uhum. Ou que ele morra na câmera. Ah! Você deu tiro de quê? Com esse bicho aqui? Com essa arma? Sim. Ele tava com o HP cheio. Ou será que é porque o vermelho, na verdade, é porque tava acabando? Não, senão faz sentido. Toma seu monte de bosta. Já era. É, realmente. Ele vai se destruindo com o tempo, cara. Que louco. By the way, a gente terminou a primeira missão, Jureg? É suposto a gente poder agora? He, he, he. Look at me, boy. Look at me, boy. Aí sim, velho. Nossa, olha a cara desse filho da porra. O pior que é massa, ele com os metal exposto. Isso aqui parece um portamonte alerta. Um tanque, saca? O Vin Diesel, porra. Dois Vin Diesel agora. Mas cara, tu viu o novo filme do Vin Diesel, que ele é basicamente um robô imortal assim, velho? Não, pera. Tem isso? Bloodshot, o nome do filme. Vem lá depois. Nossa senhora. Caralho. Ah, isso aqui é o caminhão. Eu tô esquecendo que a gente tem que entregar o trem. Jureg, você sabe que eu sou hardcore, não sabe? Eu tô ligado, negão. Pega. Aí sim, velho. Entendeu? Aí, acabou. Acabou. Porra de fazer. Pra que a estrada, velho? Eu não tô com um carrinho elétrico rebaixado nessa porra, não. Isso aqui pode. Isso aqui aguenta. É isso, Jureg. Agora temos a capacidade de dropar os Terminators. A gente vai andar, continuar essa missão toda vestido de Terminator. Ele não vai nem ser esse careca Vin Diesel novinho aqui. Vai ser o Terminator fudido. Que dá pra ver que ele é um Terminator, saca? Aí sim, pô. Mas é isso aí. A próxima missão vai sair dia 1. Então dia 1 a gente vai estar sentando a Birosga em mais Terminators com essa arma. Mas não sei se vai dar pra dar upgrade nessa arma, igual a moça falou. Se não der, vai quicar a S de Terminator. E se não der também, vamos quicar do mesmo jeito. Deixa eu só matar esses bichos aqui pra encerrar o vídeo bonitinho. Em stealth. Stealth, mofo! Cadê ele? Volta aqui. Olha o stealth aí, ó. Stealth. Ei, ninguém ouviu, pô. Tá ligado? Ninguém. Eu queria demarrar ele na placa. Ia ser bonito demais na conta.